Fala, gurizada! Vocês viram aí, né? Acabamos de desviar de uma águia daquelas, cara. Pena que eu não tô com espeto aqui, meu. Puxa vida! Olha só, minha gente, eu fiquei de vir aqui no nosso acampamento, né? Eu voltei no nosso acampamento e resolvi começar a gravar aqui em cima. Aqui em cima desse morro pra gente pegar o ponto que ele tá por aqui, cara. Tava aqui, ó. Pra gente pegar esse marco aqui, né, de descobrimento. E aí a águia me atacou. Torre da praia. O que eu quero fazer agora? Eu quero voltar ali no nosso assentamento e fazer uma evolução. Dar um salto evolutivo. Pô, por que que... Que droga, cara. Eu não sabia que aqui podia ter uma... Aqui é cheio de águia, mas eu tinha que conseguir um galho. Se é que ela ataca a gente de novo, se eu subir lá em cima? Se nós conseguisse matar ela, ia ser fantástico, né? Ah, na vinda pra cá, pessoal, eu encontrei mais um meteorito, tá? Que tava no caminho ali. Meteorito do deserto. Nossa, essa... Essa nossa... Hominidia aqui tá muito... Tá ruim, cara. Tá faltando tudo pra ela. Sono. Acho que fome, tudo. Vamos ver se a gente consegue matar a águia, pessoal. Vou subir ali de novo e vamos ver se a águia vai atacar. Ah, não. Tigre. Tem um tigre que tá me enrondando já faz um tempo. É um xarope. Tá lá ela, ó. Lá em cima, lá, ó. Eu acho que é ela. Vamos ver se ela vem nos atacar aqui. Aqui também tinha uma pedra preciosa. Mas a gente a conhece. Eu acho que é ela ali, ó. Ou não, né? Parece mais um pelicano. Tá lá. Aí. Boa! Já era. Super predador. Super predador. Super predador. Super predador. Excelente, cara. Agora sim, eu acho que dá pra gente fazer uma evolução e trocar. Acho que vai trocar o hominídeo. Eu vou cortar... Peraí. Deixa eu lá. Ah, deixa eu cortar ela com esse troço aqui. É, mas é carne normal. A gente não tem nada de diferente. Cara, muito bom. Agora a gente vai fazer uma evolução. Deixa eu dar uma porrada... Ali eu vi dois tigres amarelos ali embaixo. Deixa eu dar uma porrada neles com esse... Com essa preda preciosa aqui, ó. Ah, eu acho que eu já tinha batido neles com essa daqui. No amarelo... No amarelo... Ai, ai, ai. No amarelo eu já tinha batido. Tá, vamos voltar lá pro nosso acampamento. E a gente vai dar um salto evolutivo, pessoal. Será que a gente já fez estaca com essa... Com essa pedra aqui? Acho que já. Já. Acho que eu vou andar com essa pedra. Porque se vier tipo uma lompa ou qualquer coisa assim... Até o tigre branco. Que a gente ainda não bateu, talvez. A gente ganha... Ganha coisas evolutivas, né? Ó, tigre branco. Muito bom. Tchau, tigre branco. É, não adiantou. A gente já tinha... É, só uma vez, é... Independente da carcaça. Eu achei que, de repente... Por ser uma carcaça diferente, a gente ia... Ganhar mais uma... Uma questão evolutiva. Ali que eu achei o meteorito, ó. Tá aí ele, até, ó. Mas eu já inspecionei e a gente já conhece pedra de meteorito, né? Então, faz diferença não. Nossa, essa mulherzinha aqui tá muito, muito enfraquecida. Pô, vem os dois em cima, cara. Ah, agora esse bicho vai ficar atacando a todo momento. Vai começar a atacar o pessoal do clã ali. Bom, mas nós... Ai, eu preciso... Cara, eu vou... Eu tenho que fazer umas passagens de geração, pessoal. Minha gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um corte aqui no vídeo agora, tá? A gente vai fazer umas passagens de geração. Eu esqueci de fazer isso. E aí, depois que a gente fizer, eu volto no vídeo pra fazer o solto evolutivo. Pessoal, uma crítica que eu tenho que fazer ao jogo, eu vou aproveitar pra fazer agora, tá? Não sei se aqueles que estão jogando concordam comigo. O jogo, principalmente nessa parte final do jogo... Por que que eu digo que é o final do jogo? Eu acompanho esse... O desenvolvimento desse game aqui, eu acho que... Acho que desde 2015, quando eles anunciaram... Cara, faz tempo. Faz tempo mesmo, assim, ó. Não é de agora que eles anunciaram o desenvolvimento desse game aqui. Até os primeiros trailers deles saíram há muito tempo atrás. Questão de dois anos. E sempre foi dito que o jogo ia ser dos 10 milhões de anos, né? Aos 2 milhões de anos. Então a gente tá na última pernada do jogo ali, ó. Na última pernada, tá? E eu sei que tem mais um... Mais um... Austrador Pitecos aí pra gente desbloquear. Antes da gente... Chegar no final do jogo, tá? E olha só. Eu tô com 68% do game feito. Qual é o problema que eu acho, tá? Nesse jogo aqui, ó. Tem coisas, cara, que são muito repetitivas. Ó, aqui tem uma coisa que eu ainda não descobri. Tá, falta mais um ponto, ó. Pra descobrir do oceano. Só mais um ponto falta. Provavelmente lá do outro lado tem mais um ponto. Nascimento de um cartógrafo. Deve tá faltando alguma coisa, ó. Assim, falta esse ponto, ó. Falta esse ponto. Então a gente vai completar mais duas coisas. Depois, em harmonia com o universo. Ó, falta dois meteoritos que eu não sei onde é que eles... Dois não. Três, ó. Eu não faço ideia de onde eles estão. Tá? Porque aquela fumaça é uma coisa assim, ó. Caiu, tu tem que ir lá. Senão a fumaça acaba. Tu carregou o save, a fumaça some. E aí a gente não sabe cadê o meteorito. Aqui, ó. Mestre das fugas. Tu tem que ficar fugindo dos agressores. Se esquivar duas vezes ao menos de todos os bichos. Ameaças rastejantes. Aqui nós terminamos. Terminamos. Mestre da fuga de predadores. Ó. Também temos que esquivar de mais alguns, né? Tem algumas coisas do jogo que são um pouco repetitivas. Que tu tem que ficar pegando várias vezes e tal. Eu acho isso um pouco... Principalmente nessa parte final do jogo. Se torna um pouco monótono, sabe? Deixou de ser divertido, assim. Fica meio maçante, meio repetitivo. Se eu não estivesse gravando uma série, galera. Eu estaria ruxando aqui nesse final. Aqui pra terminar o jogo bem rapidão. Porque, tipo, ficou meio enjoativo, tá? Mas vamos lá. Olha só. O que que eu fiz? Eu peguei esse ponto. Descobrimos mais algumas coisas. Eu desviei lá de umas focas. A gente bateu com uma pedra diferente no tigre. A gente fez algumas coisas evolutivas do jogo aí. Que nem... Que tão além daquela parte ali de descobrir coisas, né? Desviar de bicho e tal. A gente pegou alguns novos alimentos ali. As algas, os mexilhões, tá? Então o que que eu vou fazer? Eu fiz mais três passagens de geração. E nós vamos dar um salto evolutivo. Pra ver se eu consigo fazer o final do jogo com o nosso novo hominídeo, né, cara? Então eu vou dar esse salto evolutivo aqui, pessoal. Pra ver se a gente desbloqueia o próximo Australopitex. Tá? Ah... Vamos lá. Acho que a gente tem que... Ah, não sei, hein. Acho que a gente tem que... Não vai dar. Acho que a gente tem que passar lá do... Daquele... Passar daquele... Daquela flechinha do meio. Ó, esquivou-se de um ataque de uma mamba negra. Ó, fizemos todas as ameaças rastejantes. Local do meteorito... O meteorito dá muitos anos. Olha só. Trinta e quatro mil anos. Esquivamos da águia. Matamos a águia, né? Muito bom. Ah, eu acho que vai dar. Ai, nossa... Ai, não deu, hein. Não deu. Faltou ali um tiquinho ali, ó. 24 nascimentos. 120 mil anos. Será que vai dar? Ai, eu acho que deu, hein. A gente passou da flechinha ali, pelo menos. Aí! Ah, muito bom, pessoal. Australopithecus africanos. Muito bom. Era isso aí que eu queria. Agora a gente pode... zerar o game, né? Ir atrás de tudo aquilo que falta pra nós. pra gente dar o último salto evolutivo. Talvez no próximo episódio a gente consiga fazer isso. Pelo visto, a grande inovação desse novo Australopithecus é a possibilidade dele consumir carne. Ah, onde é que a gente veio parar, hein? Não sei. Mas pelo visto, não é muito longe da praia, não. Vamos dar uma olhadinha nele aqui, ó. Ah, ele é bem mais magrão, né? Pouco pelo já. Australopithecus africanos. Os pés ainda são pés de macaco, né? São pés com polegares opositores. São como se fosse uma mão, né? Ele tem uma mão no lugar de um pé. Ainda serve pra ele subir em árvores e tal. Mas as mãos deles já cada vez mais a gente vê que são mãos humanoides, né? Mãos humanas. Que facilitam a manipulação dos objetos e tal. Muito interessante, cara. Muito legal. Muito interessante. Muito legal, muito legal. Vamos ver as coisas que a espécie dele desbloqueou. Acho que não tem cama aqui. Vou ter que fazer. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu tô com um lanceão. Deixa eu pegar esse... Ger. Vamos trocar com ele. Já vou pegar dois bacurinhos aqui. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ó, já liberou um negócio ali pra nós. Isso aqui são todas as habilidades de evolução espontânea, né? Que eu amadureci pela passagem... Que eu habilitei pela passagem. Essas aqui, ó. Pela passagem de... Pela evolução, né? Cara... Só que... Eu não preciso ligar elas a nada, assim. Vamos ver se a gente tem energia aqui pra... Muito pouquinho. Não sei se vai dar. É, não deu. Tá, beleza. Ok. Deixa eu... Deixa eu pegar o resto dos filhotes. Eu gosto de deixar eles tudo com... Com os adultos, assim. Cadê eles? Cara, a gente tem que... Tem que ter mais... Quatro filhotinhos. Onde é que estão? Ali tem um. São muito pequenininhos. Daí eles... A gente não vê. Ah, a gente tá na praia, ó, pessoal. A gente tá... Ah, que interessante. Eu acho que a gente veio justamente pro outro lado, ó. Justamente a gente veio pro outro lado. Que bom. Me poupou trabalho. Eu acho que quando a gente dá a evolução... Quando a gente passa, dá o salto evolutivo... O jogo, ele te joga... Ah... Tipo... Pra onde tu tem... Aonde tá faltando tu descobrir. Entendeu? Entendeu? Aonde tá faltando descobrir. É justamente... Pombas... Tá. Eu vou deixar essa galera aí. Vou fazer aqui um... Vou fazer aqui uma... Vou fazer uma... Uma... Negocinho aqui, uma proteção pra nós, né? Fazer duas, que daí já é o... Não preciso catar uma pedra pra fazer isso. Beleza. Agora eu precisava de uma... Uma daquelas pedras de faquinha. Bom, vamos lá... Ah, deixa eu encerrar a expedição aqui, né? Quer saber? Eu acho que eu vou aí com o povo todo, cara. Acho que eu já vou com o povo todo... Ou não. Ou não, ou não. Não, deixa eles aí. Não! O que é que é que... O interessante de ir com o clã todo é que tem alguns animais que a gente, espantando eles, dá bônus para nós, dá aquelas coisas de revolutivas. O arco oceânico. Já vou fazer com essa aqui mesmo. Ah, gatinho, você é vergonha. Ah, gatinho. Ah, gatinho. Ah, gatinho. Ah, gatinho. Vamos lá. Vamos ver o que tem para nós aqui. Esses bichos que eu tenho que mais é desviar deles do que matar, porque... Desviando, todos os animais eu tenho que desviar duas vezes para ganhar o bônus ali. Isso eu acho uma coisa meio chata do jogo, cara. Sabe, é xarope ter que ficar fazendo esse tipo de coisa assim, repetindo, repetindo ações para a gente poder evoluir. Então, tem mais um ponto aqui que eu não tinha visto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza, vamos lá, vamos lá, vamos seguir. Ao menos mais um ponto a gente tem lá para aquele lado. Vamos cuidar para ver se não tem nenhuma caverna. Cara, vai ficar faltando poucas coisas para a gente fazer, poucas coisas. Tipo, aí eu vou ter que fazer aquelas coisas meio mecânicas, assim, eu vou ter que ir lá tentar matar um... Mecânicas não, né, mas coisas assim que o jogo meio que te obriga a fazer, né. Por exemplo, eu vou ter que ir lá matar um rinoceronte. Ah, vou ter que ir... Pegar... Desviar do rinoceronte. Desviar do búfalo, sabe. Fazer umas coisas assim para ganhar mais pontos, né. Desviar do búfalo, sabe. Desviar do búfalo, sabe. Desviar do búfalo. Desviar do búfalo. Boa, eu acho que isso aí não tinha dado ainda. Acho que isso aí a gente não tinha... Ah, que sorte, cara. Que sorte. Que sorte. Cai dentro. Esses ovinhos aqui eu acho que eu já peguei. Não, ainda não. Ali. C, vergonha. Já era pra ti, bicho. O vovô de gavião. Gaivotão. Será que o gaivotão também a gente ataca? Ele nos ataca, será? O problema é que eu estou sem graveto agora. Eu vou experimentar. Eu vou dormir aqui. Vamos ver se ele vai atacar. Eu dormi do lado do ninho dele. Porque a gente pegou o pelicano, né? E pegamos a águia. Esse gaivotão aí eu não vi. Água. Precisamos de água. Agora, onde é que eu vou achar a água aí? Não sei. Deixa eu ver aqui. Cadê o ponto? Aí. Novo marco descoberto. Os penhascos desgastados. E eu acho que não tem mais nada pro outro lado, hein? Não, tem alguma coisa ali. Eu vou tentar, né? Vou ter que atravessar ali pela água. Só vamos... Pior que esses bichos aqui, eles quebram o osso meu se eu tentar bater neles com a pedra. Eu tenho que desviar. Deixa eu ver se eu consigo uns coco aqui. Pra gente hidratar. Aí. Aí. Oh, droga. Oh. 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 Água de coco Deu Vamos comer alguma coisa agora Olha a pelagem dele É bem pouca nas costas também Ele está deixando os pelos Muito legal Não anda de pé Isso é uma coisa Eu teria que ficar Um tempão andando na água Para evoluir os neurônios Os neurônios de mobilidade Estou fazendo ações repetitivas É chato isso Por exemplo aqui Fazer isso aqui Se a gente fica andando Até aqui não está dando Acho que tem que carregar Alguma cor na mão Tipo duas coisas Sabe Empilhadas Será que para ali é o fim Ou a gente consegue mais para lá Não estou vendo nenhum ponto Vamos tentar ir o máximo Para frente Ó Não vai mais Não vai Aqui é o fim do mar É o fim do mapa pessoal Chegamos ao fim Não temos mais nada Para Mais nada Para a gente descobrir A gente já fez todas as descobertas Todos os pontos Agora o que eu poderia fazer É voltar lá na savana Voltar na savana Para Desviar do rinoceronte Desviar do Desviar do O que mais que falta Do búfalo Eu acho que assim Desviar duas vezes Coisas que eu acabei Deixando passar Espantar o rinoceronte Com o grupo Espantar o búfalo Espantar O Espantar o O hipopótamo O que mais Os cavalos Eu acho que eu espantei Se eu não me engano Fazer esse tipo de coisa Para a gente ganhar Mais ponto Para evoluir Porque A gente já Eu vou fazer o seguinte Vamos fazer uma Vamos fazer uma Uma passagem Eu vou fazer um corte No vídeo Tá Vamos fazer umas passagens De geração Vou fazer umas três passagens De geração Como sempre E aí a gente Dá mais um salto evolutivo Daí A gente vê Onde é que a gente Vai parar A gente vai parar Vamos ver Onde é que a gente Vai parar E Qualquer coisa Eu caminho Eu dou uma caminhada Em off Lá para o Para aquele lado Da savana Para a gente Fazer essas coisas Diferentes aí Que a gente Deixou de fazer Para a gente Zerar o game Na realidade Falta só mais Um salto evolutivo Eu acho que Com uns 500 mil anos Aí a gente Já Já faz isso A gente já Dá esse salto evolutivo Para zerar o jogo Onde é que está O meu Minha cama Está lá do outro lado O jogo podia Dar Onde é que está a cama O jogo podia Dar uma prévia Para a gente Acho que ela está Para cá De quanto Caramba Cadê a cama Mas é aqui O nosso oás Então vou ter que fazer Ah é ali Nessa parte Ele podia Dar uma prévia Para a gente Do que Que falta Para a gente De quanto tempo A gente já teria De salto evolutivo Deixa eu ver Se ele tem Nisso Vamos prestar atenção A gente está Com 70% A gente tem que Chegar no finalzinho Dos 2 milhões Ali Ele não diz Aqui Quanto tem Aqui Está pronto Nascimento De um cartógrafo Acho que agora Está pronto A gente pegou Os últimos dois pontos Então a gente Vai ganhar mais um Bônus Grande Aqui Em harmonia Com o universo Daí Ali está Com problema E aqui Mestre da fuga Aqui falta Três coisas Tá Águia sem rabo Os O chacal Então falta Eu fugir Eu me esquivar Provavelmente Do hipopótamo Falta Eu me esquivar Talvez Talvez Do crocodilo Porco Selvagem Lom Traficana Hipopótamo Não já foi Tá Então falta O elefante O crocodilo Coisas assim Que me dão Trinta e poucos Mil anos De evolução Aqui falta Esse Deixa eu ver se vai mudar Quantos porcento do jogo Eu completei Por fazer esse neurônio A mais Aqui Não Não muda É Não tem mais Mais nada Aqui pra gente Descobrir Vamos fazer O seguinte Eu vou fazer Um corte No vídeo Pessoal Pra eu Fazer As passagens De geração Isso aqui Na realidade Essa passagem Que eu vou fazer Com vocês Geração Vamos fazer O reforço Aqui E aí A gente já pode Alterar a geração Beleza Y Segura Segura no tab Pronto Tá O que que eu pretendo Fazer Pessoal Eu vou fazer Em off Tá Uns Vou fazer aí Umas Umas Três Quatro Passagens De geração E aí Eu Volto a gravar Pra gente Ver Se a gente Faz O resto Do game De repente De repente Com a passagem De geração A gente já Completa Já completa Já zero O game Senão Eu vou ter que Voltar lá Na savana Pra desviar Dar uma explorada Lá naquela região Desviar Daqueles animais Que ainda faltam Certo Pessoal Eu vou fazer o seguinte Eu vou Vou terminar Esse episódio Aqui então Em vez de eu fazer Um corte no vídeo Eu vou terminar Esse episódio Aqui E no próximo episódio A gente Vai em direção Ao fim Do game Beleza Então eu agradeço A audiência De todos Não esqueçam De deixar Os seus comentários E nos vemos No final Da nossa Odisseia Da humanidade Valeu minha gente Fui Tchau 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 Tchau